E o jogador é boa, vai! No final cruz, hein? No final cruz, girando ou parado? Como quiser Vai! Estou vendo um pouco mais alto Vai! Pô, esse giro que é você Vai! É isso aí É isso Vai! Vai! Boa! Vai de novo Isso! Estou direto agora Vai! Vai! Boa! Vai! Vem! Vai! Estou direto Vai! 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 Vai!